Moça, meu céu, eu vou te levar desse lugar, te tirar desse bordel, você vai ser feliz comigo. Eu sei que não é fácil assim, mas comigo vai ser real. Ah, vou te roubar pra mim, você vai ser só minha mulher. Mas pra que eu saia desse mundo, eu não vou assim. Baby, vai ter que me conquistar, pras pelas me levar, e tem que encher meu cofre. Quero ser seu capetão e ela já tem, quero dar joias de prata e ela já tem. Procurei um hobby preto, mas ela já tem. Mas eu sei que é o meu amor que ela não tem. Rosa, meu céu, eu vou te levar desse lugar. É o meu amor que ela não tem. Eu vou te levar desse lugar.